Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E galera, hoje no vídeo aqui... Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje, como vocês pediram, eu vou estar tunando aqui o Feltzer, que é esse carro aqui. Na verdade, ele já está um pouco tunado. Eu estava, na verdade, observando algumas coisas ali na tunagem dele para fazer um carro bem bacana para vocês, mas vocês vão ver aqui que eu vou mudar bastante coisa nele, beleza? Então vamos lá. Deixa eu entrar aqui e dar uma resinha para entrar na Los Santos. Na verdade, o que ele está modificado aqui é só a parte lateral do carro ali e as rodas, só isso. O resto a gente vai mudar tudo, inclusive a cor, ok? Então vamos lá. Começando já pela blindagem, vamos colocar aqui tudo no máximo, freio também. Para choques, vamos mudar aqui, colocar esses splitters canardes, que são essas coisinhas aqui do lado que fica bem legal. E também o difusor traseiro de carbono que dá um aspecto aqui bem bacana para o carro, beleza? Vamos aqui mexer no motor também, para-lama, saída de ar. Olha que interessante que fica. Esse daqui com certeza é um dos carros aí mais bonitos para se tunarem aqui no jogo. Se vocês souberem outro que dá para tunar bastante assim, dessa forma, vocês me avisem que eu vou explorar também. Olha só, ele coloca uma máscara no carro e também uma saída de ar aqui no teto. Vamos colocar, ficou bem legal. Spoiler, temos aqui um spoiler baixo, que é esse daqui. E um alto, um aerofólio GT que fica gigante no carro, fica bem legal. Vamos colocar ele também. Suspensão, vamos colar o carro no chão. Transmissão de corrida, turbo com certeza. Rodas, eu tinha deixado essas aqui, mas vou dar uma mudada. Eu vou colocar aqui uma roda potente, que combina com esse carro. Esse carro aqui é bem esportivo também. Vamos ver o que temos aqui de interessante. É, vamos colocar essa daqui, que é mais fina. Está de boa. O pneu já está personalizado, prova de balas, fumaça vermelha. Ok, vamos lá para a pintura agora. Cor principal, vou colocar um metálico para a gente poder colocar um perolado depois. Aí, vamos observando aqui as cores então. Nossa, um vermelhão assim fica louco. Mas eu já tunei alguns carros de vermelho, aí eu não vou me empolgar e deixar tudo vermelho. Ó, o rosa ficou interessante. Querendo ou não, ficou da hora. Bom, temos aqui esse laranja claro, que ficou bem bonito. Vou até selecioná-lo já. Amarelo também ficou show de bola. Bom, vou colocar esse amarelo, que ficou mais legal ainda. Nossa, que cor estranha essa daqui. Tá, vamos passando. Esse verde aqui é muito bonito, mas eu vou deixar para tornar outro carro com essa cor. Tá, então vamos ver aqui o que mais nós temos. Esse azul ultra também é show de bola. Mas galera, nesse carro aqui, eu acho que eu vou naquele amarelo mesmo. É, já começou a voltar, vamos nesse amarelo, vamos ver aqui se tem algum tom de perolado que fique interessante. Eu acho que não vai pegar muito, deixa eu ver dessa posição aqui. É, não vai mudar quase nada, na verdade, ó. O branco aqui vai dar uma clareada ali de boa. E vamos ver aqui o que a gente pode fazer nas janelas aqui, colocar um fumei escuro. E eu acho que é isso, galera. Vamos sair aqui com o carro. Aproveitando que está dia ainda, para a gente poder observar bem o carro. Os outros vídeos eu gravei à noite, bobeira minha. Vou tentar gravar todos de dia, que fica bem melhor, né? Para observar o carro. E vamos estacionar ele aqui no sol, para dar uma olhada mais com calma. Então, olha aí, galera. Vou pegar aqui uma arma só para mirar. Olha só, colocamos esse... É uma saída de ar, sei lá o que é isso daqui. Um detalhe bem bonito. Saída de ar no teto. Uma máscara aqui na frente. Para-choque personalizado também. O que mais? Aqui uma saia, né? Aqui na lateral. O cano de escape não deu para mudar. Esse pequeno aerofólio aqui na frente. E também esses detalhes aqui no para-choque de trás. É um carro que dá para tunar muito. E fica muito bonito. E é um carro que corre bastante também. Pois ele faz parte da série dos esportivos, né? Então, esse daqui é um carro muito bom. Vale a pena ter. Curto muito ele. Galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Lembrando, né? Sugestões de carros vocês sempre podem deixar aí nos comentários para eu fazer aqui em vídeos para vocês. Beleza? Então, muito obrigado aí a todos que assistiram. Espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Então, grande abraço a todos vocês. E até a próxima. Fui! Tchau. Tchau.